Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção, representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira, respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em paz E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Hoje o oferecimento Estrela Dates Temos uma premiação de mil reais Certo? Pro ganho de campeão Sem dividir dinheiro, gente Sem dividir dinheiro Já dividimos já Paga uma cerveja pro seu parceiro Cavalhos Tem que dividir dinheiro pra ter atenção aí Se não, fica calmo Quem começa, meus amigos? Esse é o grande final Esse é o momento que a gente mais esperava, certo? Então vamos manter a vibe Joga a mão pro alto Daquele jeitão Na moral, Zona Leste Você tem que soltar os 3 melhores beats do universo agora Certo? Vamos que vamos E aí 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 Maria, eu sei que isso tá sendo um respeito Mas cê vai ver que eu vou te bater Que eu venho do gueto Isso vai ser um jogo difícil Independente da divisão Porque já é a terceira final Tô com a vontade de ser campeão Quero ver se você vai me peitar Quero ver se você vai trombar Quero ver se você tem som Tem ideia pra trocar Porque até aí me te guardando na bag A sua rima fede O pentinho é enjoado Mestre que foi muito swag Quando aqui você não tem pra trocar Eu sei, por isso eu tô de frente Meço pra atacar Porque não tenho medo de nenhum oponente Todas as fases eu pedi Pra começar um ataque Porque eu sei que sua resposta é De um MC de Iraq Eu venci qualquer um Porque eu sou feroz Porque eu não venceria a Maria Se eu vencer até a minha voz Que tava faltando nas outras fases Agora eu rimando na base Sabe que eu faço show E você fica no abase Eu já falei Que infelizmente seu papo é raso Sou vagabundo Traga argumento confundo Contra o MC que é raso Só que eu não sou rasa Por isso mesmo hoje Eu corto suas asas Você pediu pra começar Essa aqui é a aposta Pediu pra atacar Em vez desse ataque Que é uma aposta Deixar o MC que eu não me excesso Entende Que eu não mando giro É dialeto Só que parceiro Você falou que tem swing É detalhe Você tem swing Segue Eu tenho freestyle Não sei se não Fica que essa é a batida E hoje na bateria Eu já enfuto essa rima Essa aqui é a prova Que é condecorada Que o THM no F É decorada Então já não me excesso Você tá falando Mas pode esticular Não me farto Tá panguando Você entendeu Fala na minha vez Você é desse jeito Só que eu mantenho a postura E eu tenho respeito Por isso nada E eu mantenho repenóis Você venceu a si mesmo Mas não a sua voz Vamos pra votação Todo mundo escutou Todo mundo vai votar Tenho fé Barulho pra um só Então vontade Barulho para as imagens de THM Diferentemente barulho para as imagens de bar Do nada O видите Do nada Do nada No nada Se inscreve aí, parça. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai morrer ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Pum! 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 A mente tá engatilhada. Por isso mesmo que não adianta. Eu sei os passos da minha caminhada. Você falou que é terceira final. Eu entendi que isso é sem besteira. Nunca cheguei na final. Só que hoje na leste eu ganhei a primeira. Por isso não importa nada. Você entende que essa é a rinha. É sobre o freestyle. Nem é sobre a folhinha. Só que eu entendo. O que é que dentro é que é pronta. Não é sobre a folhinha. Informação e sobre as contas. Que é foda. A gente vive disso e procura. Às vezes na nossa casa não tem aquela ajuda. Por isso mesmo. Eu entendo que é improvisada. Aprendi a fazer meu cor e vim. E dei minha cara a tapa. Só que eu entendo que essa que é a base. Não faça igual Jesus. Eu não entrego a outra base. Porque eu entendo o que acontece no retorno. Se você me bater, prepare que vai vir um dobro. O que é que Deus te abençoe? Eu não entrego a outra base. O que é que Deus te abençoe? Eu não entrego o começo. Eu não entrego a outra base. Então, nada a ver que cê não peita, sabe que eu sou cara fiel Cê vai entender que eu faço pela cultura e não só pelo turbão Mas aqui cê falou sobre a partitura dessa premiação Ganhar no Aleste hoje eu vou conseguir pagar dois aluguel E pra isso, tá suave, tá bonito, tá legal Pega M, nunca treme, ele bate o instrumental Cê vai entender que eu te bato porque eu mostrei que eu sou cabuloso Sabe por que eu vou ganhar a batalha? Eu não sou um vencedor, eu sou um vitorioso É diferente um ponto de vista de um cara que tem a vontade Tô entregando tudo o que eu tenho, mesmo que eu tô com uma capacidade Eu sei que você entregou tudo o que você tem Mas entregar o seu 100% não mostrou que você rima bem Esperou! 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 Tá foda! Não, mano, é que é final Essa responsa não é minha, é mil reais, tio Vamos aí, barulho pra não sair com vontade Barulho de quem gostou das imagens de Maria É isso Barulho de quem gostou das imagens de THM Vixe, vamos lá, todos jurados em... Calma, que pode ser a última rotação, né? Não, nem vou agradecer porque senão é pala Jurados em 3, 2, 1... Terceiro order! Sem maté! É a última baixa, é a última baixa É a última baixa, é a última baixa Ali na hora, parceiro Só sabado que vem agora Tá valendo muito, não Sem maté! Sem maté! Que a baixa e o flash levanta É a última baixa Última baixa Última baixa Vem dinheiro! E aí, Juna Leste! Vem com nós! Vem com nós! Você vai falar do que você está a dizer Vem com nós! Vem com! Vem! Vem com! 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 E fazer o que cresce, onde eu encostei Pó, pô, 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 pô Pó, pô, 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 pô Eu vou começar, já tô nesse beat Sabem que eu vou te amassar Já mostrei que você é prepotente Às vezes eu não encho minha barriga Mas preencho minha mente Então, eu quero saber de construção Não só de uma grande entrega Na improvisação Porque você comigo apenas discutiu Se tem uma grande entrega Mais de um prato vazio Só que o meu prato tá cheio Por isso mesmo hoje Eu vim te partir no meio Eu já passei a fome, isso é parte da vida Só que eu matei ela quando eu engole as rima Por isso que eu não adianta eu te passo Você quer o fome, não importa que isso eu faço Só que na verdade você que é o prepotente Eu não dei o seu porcento, o seu não é suficiente E não precisa pisar no meu mic Eu faço a construção, nunca fui pelo hype Por isso que eu entrego o que eu tenho Todas as referências Eu passei pela fome e a fama é uma consequência Só que cuidado com a fama Porque ela fede e ela fede a loma Por isso mesmo que eu continuo no meu bairro Eu tenho pé de ouro e ele pisa lá no barro Ele pisou lá no barro Eu faço a construção, não chato pelo de carro Por isso que eu não perco meu foco Eu sou tipo uma tuê, ganhei ao leste Desce a lama no copo Só que isso é cuzão Com o dinheiro eu não vou lá comprar o copão Na verdade você entende que eu busco o céu Vou fazer igual você, eu vou pagar meu aluguel Eu faço meu freestyle e eu mostro que eu sou cruel Por isso somente que nós explode Eu vou comprar a dose sim pra montar que favelando também pode Pode sim que é verdade Mas presta atenção no que é sua prioridade Você entendeu realmente a destreza Antes do seu copão foi a comida na sua mesa É isso mesmo Muito barulho pra esse final Com a vida na humildade Todo mundo que ficou até agora Eles merecem Muito barulho pra esse final Muito obrigado a todos que choraram Ficaram até agora mantendo lá em cima, certo? Só um vai ser o grande campeão Um campeão, não é não? Sobre tudo que a gente votou A gente anotou aqui, quem quiser cobrar depois Vem aqui que a gente mostra as técnicas, as folhinhas e todas as notas Poucas, certo? Vamos pra votação Todo mundo aqui escutou Por favor, não preciso da atenção de todos aqui Silêncio, se você não gostou Se você acha que o outro que merece Bate palma pra um E grita pra quem você acha que foi campeão Ou campeã, certo? Atenção Barulho pra quem gostou das imãs de THM Computado, computado Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Maria Maria E a galera na verdade Atenção Jurados em Cinco Quatro Três Dois Um Jurados Calma, vocês estão com pressa por quê? Ei! Maria, grande campeona Sim Pelo pra quem gostou Aplausos